Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Pra ainda dar esse vídeo, Gears of War Judgment A campanha aqui, né? Estamos aqui na campanha de Gears of War Nossa, e olha só o cenário de... De destruição, rapá Estamos aqui no Gears of War Judgment Pra fazer uma gameplay pra vocês da campanha Estamos aqui na campanha, estamos com esse carinha aqui Não esqueci o nome dele Mas é isso aí, então estamos aqui, aconteceu uma treta lá E cada um tá contando uma história E essas histórias, elas acontecem de verdade A gente conta essa história Eu já joguei com uns quatro carinhas Eu já contei a história pela parte daquela mina gostosa ali Daquele cara ali, maromba E daquele também Então eu estou nesse cara aqui E beleza, vamos lá então Isso aqui são desafios Gears of War Pelo que eu entendi, quando a gente vem aqui A gente é desafiado a fazer alguma coisa Por exemplo, ter menos munição, os inimigos seriam mais fortes E o cara bota o seu testemunho E a gente ganha mais estrelas Que é coisa de mais pontos Vamos ver O escadrão que afirma ter derrotado diversas posições defensivas de locustes coordenados Resistência extra dos locustes na área Vamos aceitar até agora todos os desafios Eu aceitei Vocês podem ver aí na dublagem Que vocês podem ver que o jogo está dublado Em português brasileiro, né Isso é muito legal Sem dúvida nenhuma É legal Afu Vamos pegar aqui munição, né Munição sempre bom Já me faltou várias munições aqui Eu vou ficar com as minhas armas Vou ficar com as minhas armas normais Então vamos lá Tem mais um desafio Gears lá Mas é só quando essa onda acabar Eu mostro a rotear lá com os carinhas Uh, vai, mata Mata Cara, eu tenho gostado demais da campanha desse Gears of War Eu estou achando foda demais a campanha dele Acabam aquelas campanhas que te prendem E são fodas que são Então, Gears of War é um desses Vamos jogar a granada lá Uh O que dá mais vontade de jogar ainda É que ele tem Ele tem dublagem e legendas Isso é foda demais, cara Um jogo Um jogo tão bom quanto Gears of War Dublado e legendado é legal, velho Geralmente eu não gosto de jogos legendados Jogos dublados, quer dizer Porque geralmente a dublagem é uma merda Né, Black Ops 2 Só que a dublagem de Gears of War Judgment É excepcional, cara É uma dublagem excelente Foi feita por uma equipe excelente As vozes se encaixam perfeitamente Com os personagens Tem um cara usando aquelas armas Apelonas Joga uma granada em ela Ah, olha Matamos Tem gente lá Uh Olha lá, mata, mata Esse é o primeiro Gears of War que eu jogo na minha vida, né Mas mesmo assim Mesmo assim eu estou entendendo alguma Eu estou entendendo, assim Quase estou entendendo tudo E eu também peguei o Gears of War 1, velho Com código de download Para o Gears of War 1, né Gears of War 1 Que é um jogo Que é um jogo que O 1, né, cara Onde começa a treta, né Pelo que eu sei Eu acho que o 1 saiu para o Xbox Para o primeiro Xbox, né Eu não sei, mas Vem um código de download Que é só o Gears of War Está escrito Então deve ser o 1, provavelmente Ó, nossa Esse cara aqui Esse cara aqui é foda, cara Olha só Uh, mata, 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 mata Esses caras grandões, cara Eles demoram a ful para morrer Essa engrenagem Que aparece em vermelho no meio Ela mostra a nossa vida Se a gente tomar dano A gente não tem barra de life aqui A gente tem aquilo, né Que é muito legal Olha lá, protege gostosa Não morre, gostosa Não morre, não morre, não morre O legal também é que eu vi Que tem um negócio de campanha cooperativa, né Cara, eu achei isso foda demais Uma campanha cooperativa Aqui, ó Vamos pegar o escudinho Ai, pega o escudo, pega o escudo, cara Eu vou morrer Pega o escudo, pega o escudo Aí, pegamos o escudo Cara, a campanha desse Gears of War Está sendo tão da hora Que eu estou pensando também Em fazer um detonado dele Só que Só que, sei lá, né Estou com medo de fazer um detonado E ter pouca gente assistindo Como o Metal Gear Solid, né Que eu Quando eu comecei aquele detonado Eu comecei achando que Ia ter uma galera full que ia assistir, né Porque é um jogo Mais do que épico Mas mesmo assim Eu não consegui Não consegui atrair um público legal Para assistir, né Então Ai, eu vou morrer aqui, cara Daqui a pouco Toma Toma uma porrada Toma uma porrada Toma uma porrada E tem gente me lançando Lança-chamas aí, hein Ai, alguém me revive Eu estou no chão É um amigo meu Pode me reviver Me revive aí, amigo Me revive Para médico Me revive, para médico Aê Parceiro reviveu Revive o cara Ai, caralho Nossa, fodeu Me revive Me revive Me revive Obrigado Aê Tu Tu Pega essa arma aqui, ó Vamos pegar essa arma aqui Vamos matar Mata, 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 mata Nossa, cara Encheu o puteiro aqui, ó Isso aqui Graças àqueles desafios FDP Que eu aceitei fazer, né Não devia ter aceitado, mas Como até agora eu não aceitei Como eu não recusei nenhum, né Consegui completar todos Eu devo ganhar uma boa recompensa Fazendo Fazendo os, né Fazendo eles Vamos carregar aqui Beleza, tem gente ali no chão quase Tendo um ataque epilético Aquele cara ali é amigo? Não, não é Morre Morre, Manolo Reviveram o carinha ali? Você não reviveu? Tu ganha pontos quando tu revive o carinha, cara Isso é Isso é meio óbvio, né Quase todo jogo que tem isso Cara, quem ainda está tirando Se meus amigos estão todos aqui Mata Morre pra fazer aqui, ó Aqui, ó Fazer tiro cego É, nozes Vamos prosseguir aqui Nossa, olha esse facho Esse fecho de luz Que foda Mata 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 Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Nossa Ai Pelo que eu entendi aqui Parece que esses caras Aqui do Do Gears Eles Nossa Ai, carai Nossa, velho Eles usaram o míssel Sem permissão lá Do seu tenente Seu comandante Lá Sei lá Porra E aquilo E a gente está sendo julgado E cada um está contando A sua A sua Parte da história, né Então Pelo que eu sei da campanha É isso Se tu sabe aí Mais coisas Talk to me, my baby Na verdade Eu até sei Só não sei explicar Porque parece que Estava tendo um ataque Tem um bicho gigante Está tendo um ataque, né E eles tentaram Ou usaram o míssel lá Que o capitão não deu Não deu Permissão deles usar Então Então é basicamente Isso pelo qual Eu entendi Até agora Da campanha, né Claro que tem As outras coisas Aquelas outras coisas Que não precisam Não tem necessidade De serem explicadas Aqui nesse vídeo Então Toma na cabeça Multiplayer desse Gears of War Também, cara É muito foda O multiplayer dele Tem Deathmatch Tem aquele modo Horda Que é aquele modo Tão foda Eu me lembro que Meus primos lá Eles Meus primos Com meus irmãos mais velhos Eles jogavam Gears of War Eu acho que era um Era no Xbox 360 Ele bem na época Que lançou, cara Eles faziam lá Uns negocião Loucão Na Lan House Eles jogavam Nossa, me lembro Eu me lembro que eu olhava Que porra de jogo é esse, cara Como esses caras gostam Desse jogo Que escroto Eu quero jogar A gente tem a 4, caralho Me lembro Bah, velho Mas eu Agora eu vi que eu tava perdendo Cara, o Gears of War É tão foda Eu espero que os outros Gears of War Sejam tão fodas Quanto Nossa, olha só, cara Ih Me revive, parceiro Me revive Me revive Eu vi que eu tava perdendo Cara, esse Gears of War É muito foda Eu vi que Não sei se os outros Gears são legais Como esse Mas a tendência é ser, né Porque se Se eles não fossem legais Eles não teriam outros Temos aqui um morteiro Só que eu não sei usar o morteiro Então eu não vou usar Pra não fazer merda Cadê minha arma? Cadê minha arma, cara? Ah, não Esse morteiro Ele não ocupa arma Porque ele é uma Nossa Nossa Que animal Ai, cara Ai, vou morrer Nossa, cara Eu nem vi aquele bagulho ali Vamos entrar aqui Oi, tio Beleza Vamos entrar aqui Beleza Salvando Obtenho esse de 5 estrelas Conseguimos Conseguimos uma estrela De brutalidade Conseguimos quantas? Ah Conseguimos 3, rapá Então conseguimos Completar aquele desafio Que nos foi Nos foi Desafiados E conseguimos fazer o desafio Coronel Loomis Carne já desenvolveu Várias companhias Onyx Pensava mesmo Que tinha as coisas Sob controle Esses Grubs São mais espertos Do que pensamos Bom, beleza Vamos prosseguir aqui Mais um desafio Gears Vamos ver O esquadrão Kilo Afirma ter encontrado Mais locustes Poderosos Na área do local Do desfile Mais resistência Locust poderosa Caralho Será que a gente aceita? Vamos aceitar, né, cara Que Vamos assim, né Vamos fazer Vamos mesmo assim Primeiro temos o lutador Depois o cara O cara explicou tudinho ali Beleza Dá o chute na porta Nossa Que parece aquele cenário Do Resident Evil 1 Tá ligado Resident Evil 3 Quer dizer Da cidade Se fosse de noite Isso aqui seria Igual Nada de fragmentação Beleza Essa doce de cano encerrado Será que ela é boa? Não sei É, mas eu tô sem nenhuma Shotgun Então vou pegar ela Beleza Vamos carregar essa arma aqui Vamos pegar essa Shotgun Eu preciso de munição, cara Deve ter uma caixa de munição Aqui por perto Vamos indo Corre, corre, carinha Corre, carinha Corre, carinha Ah, essa aqui é aquela Machadinha gigantesca Pra caralho Aqui, ó Essa gocinha do Gears aqui O que que é isso? Não, acho que aquele Bagulhinho ali não é nada Que caramba é essa? Lancer Retro Eu tenho um Lancer aqui Tá, vamos pegar Não, era só munição Mais um Lancer Caso eu tiver jogado meu fora Olha aqueles ovos, ó Destrua esses ovos Porque esses ovos Eles são do capiroto, rapaz Sempre que tu vê esses ovos Tu destrói que Pelo que eu entendo Esses ovos Fazem nascer mais inimigos No campo Tá, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que subir lá em cima Não entendi o que a gente tem que fazer Tá, amigos Me respondam o que a gente tem que fazer Ah, ali, ó Tem aquela birosca ali, ó Vamos gerar essa birosca Vamos lá Apertar, apertar, apertar Pressione, ó Sarapeia Que que é isso? Ah, ah, esses bichos aqui, ó Esses bichos parecem umas pirocas Que eu tenho que atirar atrás deles, ó Pra eles morrem Nossa, encheu aqui de inimigo Encheu, encheu Toma Nossa, só um tiro de shot que me matou Aqui, ó Tem que tirar aquele negocinho verde ali, ó Senão eles têm essas birosca não morrem, ó Atira, 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 atira Atira, atira Nossa, eu vou morrer daqui a pouco Ui, caralho Pula Esse lancer Opa Mata todo mundo Esse lancer aquele parece ser mais forte Do que aquele normal, né Nossa Olha o caranguejo Esse caranguejo Olha que porra é essa, velho Bicho gigante Bicho, cara Esses bichos do Gears of War Esse Gears of War me dá mais medo Que Resident Evil, cara Pra gente ter noção Ai, caralho Morri Cola, 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 cola Cola, cola Por favor, me revive, cola Aí, obrigado Quem me reviveu E, ai Ah, não Tem que atirar no rabo daquele bicho ali Porque Ou embaixo Na cara Porque acertar ali Nos cascos Não vai adiantar muita coisa, né Cadê o resto? Aparece, bichinho Olha lá Não tão vivos Tão vivos Beleza, beleza Carrega Cadê? Ai, caralho Velho Esse bicho Ele entra na terra E depois brota Até assistir do nada Beleza Cuidado pra ele não aparecer Embaixo da gente Opa Onde ele apareceu? Ali Não, não é Nossa Eu carinha ali, cara Me enganei Vem Tu Ai, caralho Pulo, 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 pulo Epa Aqui Aqui não tem Aqui não tem essa, cara Ae Fique morto, rapaz Matamos esse bichonho E agora eu crio Que a gente tem que Abrir mais isso aqui, né Vamos lá Pressionar Pressionando rapidamente 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 A gente vai ter que enfrentar mais bicho aqui Com certeza Não tenho dúvida disso Isso aqui eu preciso de munição, cara Vamos ver Vai dar uma pequena animaçãozinha Enquanto isso Eu tomo aquela Qual que é a marota Eu bati o copo no headset Foi mal Mas não dá nada Que é essa armadilha de balestra Ah, aqui são aqui umas armadilhas Que a gente pode fazer, ó Olha só Tuque A gente pode fazer umas armadilhas Muito fodas Quer ver? Vou botar uma ali Ó Fica tipo aqueles alarmes daí, ó Outra aqui Beleza Onde a gente pode colocar outra? Vou colocar uma aqui Vamos Mira Segura Pá Aê Colocamos Então vamos lá Vai começar a horda E a nozes, velho Já colocamos umas armadilhas Quando os inimigos passarem É que eles vão explodir E a gente vai Ser foda E aí Conseguimos fazer três estrelas novamente Daqueles desafios Daquelas missões Desconfidelizadas É isso aí Eu acho que é Submissõezinhas Tá E cadê aqueles carinhas Que vão chegar aí Falando no diabo O diabo aparece Ah Isso pouquinhas Se for só esses carinhas aí Não tem problema não Nossa Vou ficar aqui em cima Coisa boa Morre carinha Morre 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 Morreu Eu quero descer daqui Eu não quero ficar aqui em cima Ou sou obrigado a ficar aqui em cima Uma granadinha ali E é bem né Tô Pul 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 Ai Nossa Tiro de shot Toma Toma Bicho Eles vão subir aqui Toma Ai carai Olha a escadinha da machadinha Aqui velho Qual é que é Aqui ó Pegamos o bichão Nossa Olha esse cara aqui Tu Tu Nossa Morre Ai cara Alguém me ajuda Alguém me ajuda Peidook Me ajuda Peidook Ai o cara da machadinha Vai 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 Carrega Carrega o shot Toma Toma Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer Corre Corre Ai cara Os caras estão me surubando aqui Caralha velho Corre 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 Ó genial Ótimo Ótimo mesmo Toma Carrega esse shot Toma 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 Vamos no braço Esses caras Não tomam bomba de graça Ó o cara ali Vai carrega essa porra Carrega essa bustica Toma velho Ó Aqui ó Aqui não tem essa Ó Vai Eu acho que tem Eu acho que tem munição aqui em cima Morre 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 Aê Santo machadinho não é nada pra mim Armadilha de balestra Beleza Mais uma daquelas flechas Armadilhas ocas Olha Toma 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 Nossa Morre cara Morre Morre Toma Ai Tem muniçãozinha aqui ó Muniçãozinha marota E tem mais uma armadilha ali pra quem Quem vim Vamos colocar mais umas armadilhas de balestra Porque o bagulho tá doido hein Opa Opa Ali uma boa Outra ali E aê Já temos duas armadilhas Vamos carregar porque agora Nos faltou uma munição ali hein Tá beleza A gente vamos Subir aqui pra cima só quando Der problema A gente tem que avançar ou vai vir mais hordas Vamos avançar Vamos avançar então Olha que legal O jeito que ele corre né Vem Muito divertido Não precisamos ficar longe dessas patrulhas Beleza cara Tá vamos chegar no telhado então Sofia Vamos lá Sofia E aproveita e chame uns creon no telhado lá After all we've been through This ain't the end of me Over... Outro Outro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho